O que significa a palavra inclusão pra você? Muitas vezes remete só a algum tipo de deficiência ou talvez a algum estereótipo específico. Mas na escola, inclusão envolve tudo isso e muito mais. Dentro da programação da jornada, uma oficina tratou exatamente disso. Como fazer para que todos aprendam? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você considera a sua escola inclusiva? Você acha mesmo que ele tem espaço pra todo mundo? Pra quem tem alguma deficiência física ou talvez até uma questão relacionada à identidade de gênero? E aqueles com alguma dificuldade de aprendizagem? Será mesmo que eles estão inclusos? Foi essa discussão na oficina que trouxe à tona alguns dos desafios de inclusão nas escolas. O responsável foi o mestre em educação, Dário Aguirre. A pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de necessidade, ela simplesmente melhora se o processo pedagógico como um todo melhorar. Eu não tenho que criar uma solução exclusiva para algum grupo de pessoas. Eu tenho que sim criar uma solução inclusiva para que todas as pessoas saiam beneficiadas. Pensar hoje na inclusão de pessoas, seja ela qual for, social, de gênero, de pessoas com deficiência, criando grupos seletivos, eu estou literalmente fazendo o quê? Excluindo novamente. Eu estou criando uma nova inclusão dentro de uma exclusão, ou seja, uma bagunça. Na verdade, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que tentar pensar formas de flexibilizar o ensino para que todos consigam ter acesso a essa informação. Ah, mas é óbvio que nós temos pessoas que têm alguma particularidade. Mas o nome já diz, particularidade. E particularidade a gente atende de maneira particular. Por isso a inclusão jamais vai acontecer sozinha em sala de aula. Ela tem que ter um segundo período, ela tem que ter um segundo momento, onde numa sala multifuncional, também conhecida como sala de recurso, essa criança vai sofrer uma ação para atender a essa particularidade dela. É onde o cego vai aprender o braile, é onde o estudante surdo vai aprender a libras, é onde a pessoa com deste atenção vai aprender estratégias para se concentrar melhor. Hoje no Brasil a gente vive um problema muito sério. Nós temos uma lei de inclusão que já vai para mais de 12 anos. E há 12 anos nós ouvimos nas salas de aula, eu não consigo fazer. Quanto tempo mais nós precisaríamos para a pessoa tomar a atitude de querer fazer? Não é falta de curso, não é falta de treinamento, não é falta de nada. No meu ponto de vista é uma falta de vontade de alguns profissionais em efetivamente aceitar que dentro da sala deles pode ter uma pessoa diferente. A oficina segue até sexta-feira. Ela está acontecendo no prédio do direito aqui da UPF, das duas até as cinco e meia da tarde.